Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Onde Vai Vem, e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Sanseia Awake. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquei, fala galera, bom demais? É isso aí pessoal, banner do nosso peixe de sapuri, o afudite açaí, tá chegando, bora saber se vale a pena ou não invocar e investir nele. É isso aí time, o salve de hoje vai pro parceiro muito gente boa, o Patrick, que comentou aqui no vídeo, falando das habilidades do Sage, que ele esperava que o personagem viesse com uma passiva que conseguisse impedir a abertura dos planos, ou então até mesmo poder anular a passiva dos personagens. Meu parceiro, tanto eu quanto o Vini, a gente também tinha muita expectativa de que isso fosse acontecer, mas infelizmente não aconteceu. Quem sabe o Hakurei não vem aí, podendo conseguir fechar alguns planos ou fazer alguma coisa desse tipo, porque na história também o Hakurei é responsável por conseguir destruir a barreira do Ípidos. Então, a esperança, meu amigo, se você for um cavaleiro de Atena, nunca morre. E meu irmão Patrick, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários. É graças a pessoas como você, que a gente tá aqui firme e forte. E pra você que não sabe como é que vai receber um selfie, igual o nosso parceiro Patrick, é só deixar um comentário aqui, que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu, temos o Pix aqui no QR Code, e também temos o nosso clube de membro, onde a partir do pacote família você consegue ajudar muito essa galera aqui a continuar aqui firme e forte. Pessoal, sim, bora falar um pouquinho aqui do Afrodite de Sapore. Ele é um personagem que veio com alguma proposta muito interessante, de anular a cura da equipe adversária e conseguir transformar essa cura anulada para uma cura para a sua equipe. Além disso, ele tá no debuffer muito interessante, que vai conseguir, com o seu ataque básico, debuffar a defesa nos alvos e com o seu ataque da For, da sua invocação, ele vai conseguir debuffar o ataque de um alvo. Além disso, ele vai conseguir lançar as suas rosas com a passiva dele, tanto os ataques básicos, quanto se você tiver sorte, até mesmo o ataque ativo dele. Vini, mas vamos falar um pouquinho se vale a pena ou não pegar esse personagem. A gente já tem um review completo aqui do Afrodite, vamos deixar linkado aqui pra vocês, que aí tem alguma dúvida de como as habilidades dele funcionam. Vini, começa daí que eu já vou daqui. Vamos lá, Marquinhos, falar um pouquinho do Afrodite em si, pra depois a gente falar da projeção do jogo e entrar no veredito final. Cara, eu gostei muito do Afrodite, gostei muito mesmo. Eu acho que ele tá um personagem muito certeiro no momento atual, porque a gente tem personagens de cura bem chatos até hoje, como é o caso do Rachum, o próprio Dissil, que consegue ter uma cura bem chata. Então, o Afrodite, ele consegue tancar isso. Ele contra o Rachum é uma coisa maravilhosa, você atacar o Rachum e o cara não se curar é coisa de outro mundo. E ele tá com as mecânicas de debunk dele muito interessantes, ele consegue debuffar a defesa e dano, e consegue debuffar a defesa de forma passiva, com o seu ataque passivo no final do turno. Isso também faz uma grande diferença pro personagem. Os testes que eu fiz com ele, tanto no chinês, e agora no global também, todos me agradaram muito. É um personagem fácil de jogar, ele encaixa em qualquer tipo de comp. Agora, a gente já ressaltou isso no vídeo de review, eu ressaltar aqui também, ele é um personagem que se você não está enfrentando alguém com cura do outro lado, ele perde muito potencial. Ele vai continuar debuffando o ataque, ele vai continuar causando o debuff de defesa de forma passiva, porém, vai conseguir soltar só duas rosas passivas adicionais, que é o mínimo que ele vai soltar. Ele não vai conseguir curar tanto a sua equipe, porque ele vai curar à medida que ele vai absorver na cura, então ele perde esse potencial também. Então, sim, ele perde muito potencial, mas mesmo assim ainda funciona. Não é que o personagem fala, não enfrentei um rachum, não enfrentei outro seu, se tornou um a menos na equipe. Não, ele vai ter a função e estratégia dele muito forte ainda, porém, sem atingir o seu potencial máximo. Mas eu gostei muito do que eu vi, eu acho que ele vai ter um lugar muito especial aqui no meta, e quem não upar, pode ser que se arrependa um pouquinho. É, galera, eu gostei muito da mecânica do personagem em si, mas, por exemplo, ele não vai conseguir substituir um curandeiro na sua equipe, tá? Primeiro porque ele vai depender da equipe que ele precisa de curar, para depois conseguir curar os seus aliados, e ele também não vai ter essa cura, vezes o suficiente para manter a sua equipe viva. Ele não vai ser um personagem ali complementar dentro da sua comp, que vai conseguir anular a cura recebida pela equipe adversária. Esse é o principal objetivo dele. Se você coloca ele e um Orfeu, por exemplo, na sua comp, ninguém mais cura. É impossível aquela galera lá do outro lado fazer uma cura. Se você está com um Afrodite de Sabores e com um Albáfrica, por exemplo, você vai conseguir debuffar absurdamente o dano que aquela equipe lá vai conseguir causar em você. Você usa o seu Albáfrica para debuffar todo mundo, e usa o Afrodite para debuffar o DPS mais forte. O pessoal está falando muito do Sage. Cara, o Sage está um debuffer excepcional. Imagine esses dois juntos, cara. Eu acho impossível a equipe adversária conseguir causar dano. Então, ele está chegando como um personagem também, um tanto quanto estratégico. Ele está aparecendo muito o personagem específico de Gemiel. Você tem que colocar ele na comp certa para lutar com a comp certa, para você conseguir explorar o maior potencial do personagem. Já que eu puxei o Sage aqui, galera, vamos trazer essa discussão para cá que está quente também, né, V? Está quente demais. Você falou uma coisa que é verdade, pessoal. O Afrodite é um debuffer, ele não é um healer. A função dele não é curar. Ele vai curar. A cura e o ataque dele, o dano dele, são complementares. O principal dele é debuffar tanto o dano quanto a defesa. E aí, a gente consegue fazer sim comparativo bem diretamente com o Sage, porque o Sage também é um debuffer. A função dele é debuffar os adversários. Ele vai ter um controlezinha adicional que também é complementar. E ele tem uma mecânica diferencial que ele consegue livrar a sua equipe dos controles. Então, os dois personagens são personagens de debuff e cada um com o seu ponto extra. No caso do Sage, ele consegue tirar um controle. No caso da Afrodite, ele consegue anular uma cura. Eu concordo com você, Marquinhos, que os dois personagens na mesma pompe serão bem fortes. Você consegue anular praticamente o dano de um personagem, de um DPS de inimigo. Porém, colocar os dois na mesma pompe pode ser arriscado, porque são dois personagens muito estratégicos. E personagens estratégicos, se você não tem um plano de jogo bem traçado, ele não vai te ajudar. Ele vai jogar contra, você vai gastar energia, você vai ocupar um slot e aí você não vai ter aquilo que você precisa na batalha. São dois personagens que podem se complementar e são dois personagens que podem se confrontar. Vamos dizer assim, quem está com pouco recurso e tiver que escolher um dos dois, cara, você está com uma escolha muito difícil na mão. A gente está vendo aqui nos comentários muita gente falando de skipar o Afrodite, que o Sage está muito forte, está muito roupado. Eu, particularmente, na minha humilde opinião, eu gostei mais do Afrodite do que do Sage. Eu acho o Afrodite mais fácil de encaixar e o Afrodite mais fácil de jogar do que o Sage. E eu acho ele tão impactante quanto o Sage no jogo. Para mim, o charme do Afrodite de anular a cura e, novamente, velho, você pegar, você ver jogando contra o Rashum, que é o principal suporte defensivo do jogo até hoje, e você ver o Rashum se tornar praticamente inutilizado nessa função de defesa, é algo que não tem preço. Então, nessa balança de Sage e Afrodite, eu estou tendendo mais para o Afrodite com base nos meus testes e na minha estratégia de jogo. Mas, por ser um personagem estratégico, isso faz muito do seu estilo de jogo. Se você tem um estilo de jogo mais ofensivo, eu acho que o Afrodite vai funcionar melhor. Se você tem um estilo de jogo mais defensivo, o Sage é um personagem que, a longo prazo da batalha, faz um estrago enorme nos adversários. Então, vai muito da sua estratégia. E, eu repito, são dois personagens que, se você não tiver um plano de jogo bem traçado, eles vão te decepcionar. E, aí, não é porque o personagem é ruim, é porque a sua estratégia não foi bem aplicada. É, galera. E a gente tem um próximo personagem para chegar. Ainda não sei o spoiler dele, pelo menos não, enquanto a gente está gravando esse vídeo. Esse vídeo deve ir para o ar entre terça e quarta-feira, no máximo. Então, até esse momento, a gente não tem nem a pista do próximo personagem. Mas, já dá para chegar ao próximo personagem. Porém, tanto o Afrodite de Sapulis quanto o Sage, cara, os dois conquistaram o meu coração. Se eu tivesse que escolher um, eu também escolheria o Afrodite de Sapulis. Eu acredito que ele vai encaixar melhor na minha conta do que o Sage. O Sage, como o Vini já mencionou em alguns vídeos, é um personagem um tanto quanto mais estratégico para a gente jogar. Eu cheguei a fazer uma comparação aqui dele. Eu comparei muito ele com o cavalo do xadrez. Se você não souber jogar isso, se você não conseguir anteceder os seus próximos quatro movimentos ali com essa pedra, ele vai ser só um cavalo tonto ali que vai ficar correndo o tabuleiro até cair em alguma armadilha. Então, ele é um personagem que você precisa ter um pouco mais, até mesmo, de experiência dentro do jogo para você conseguir otimizar o Sage de uma boa maneira. Já o Afrodite, você precisa ter um pouco mais de conhecimento no drop do jogo. Você precisa realmente que aquela equipe adversária tenha uma cura para ele se tornar um personagem um tanto mais útil em combate. Senão, ele vai ser um debuff e aí, nesse caso, contra uma compa que não tem cura do lado adversário, o Sage, como debuff, ele se sai melhor nesse ponto. O Afrodite, sem uma cura do outro lado, ele perde bastante do potencial dele. O Sage, ele perde um pouco do potencial dele quando ele está enfrentando uma compa que não tem controle do outro lado. Porém, ele consegue lidar um pouco melhor com as atribuições dele, principalmente por conta do próprio controle que ele consegue exercer na compa adversária, do que o Afrodite. Então, em relação ao drop, se você não pegar a compa perfeita para você, eu acho que o Sage, ele consegue ser um pouco melhor de algumas situações difíceis. Porém, novamente falando, concordo com o Vini. Eu gostei mais do Afrodite, gostei mais da mecânica. A ideia de você conseguir tancar a cura da compa adversária, para mim, é uma coisa muito boa. Ele tem uma proposta de tentar encurtar a batalha, enquanto o Sage tem uma proposta de tentar prolongar um pouco mais a batalha. Então, são dois personagens muito interessantes que estão chegando para a gente. Boa sorte com o livro de vocês. Eu consegui o Paramia Ares, a minha Ares ficou no full 4 e eu estou gostando muito dela. Eu já estou com o livro suficiente para deixar o meu Afrodite do Sapuro, que a gente considera bom. E agora eu já estou economizando para ver se eu invoco no Sage ou no próximo personagem que vier depois dele. Aí vai depender muito nessa próxima semana. O detalhe maior daqui, galera, é que a tendência é que o próximo personagem depois do Sage seja um SS e EX. E aí muda um pouquinho a nossa análise na questão de recurso. Porque quando você está tratando de SS e EX, o recurso é dobrado. E aí você tem que tomar cuidado com o que os vestimentos que você faz antes desse banner chegar, para você não chegar nele sem quantidade de livro suficiente para fazer os seus livros verdes e upar eles. E aí quando você tem dois personagens bem interessantes, como é o caso do nosso Afrodite e do Sage também, cara, se torna uma escolha muito complicada. Porque a gente está tratando que dois personagens já são realidade. Um é realidade total, que o Afrodite já está aqui no global. Outra é uma realidade que já está próxima da gente, que é o Sage que já consegue testar. Não está sofrendo alterações chinesas e não deve sofrer mais nenhuma alteração. Então já podemos considerar ele uma realidade. e a gente tratar como uma especulação, porém uma especulação muito pesada de um próximo Deus chegando. Cara, nós estamos chegando num momento do jogo que está bem difícil de fazer escolhas, viu? Está bem difícil de fazer escolhas, está bem difícil de gerenciar o nosso recurso. Galera, vocês vão ter ideia o quanto eu suei para conseguir deixar a minha era do jeito que ela está. O quanto eu até me arrependi de ter gastado no nosso El Fornudo, do El Cid, porque ele realmente me tomou muitos livros e o Sage fez com que eu tivesse literalmente que limpar a minha conta. Então eu cheguei bem prejudicado a virar aéreos, mas graças à Atena eu dei um jeito. Então provavelmente eu devo investir no Afrodite dos Apures e o Sage eu ainda vou deixar para uma decisão para o marco do futuro, pessoal. Vale a pena lembrar também que entre o Afrodite dos Apures e o Sage, no servidor chinês, o Sage tem ganhado muito mais destaque, tá? O Afrodite dos Apures não tem vingado muito bem lá no Meta chinês. Porém a gente sabe que o pessoal lá no servidor chinês é bem diferente do servidor global. Nem tudo que funciona aqui funciona lá, nem tudo que funciona lá funciona aqui. E se eu não me engano, até hoje o bug do El Cid continua lá, enquanto o nosso El Cid veio completamente nerfado e com o escudo bem meia boca. Então a comparação entre o servidor global e chinês tem que ser feita com muita parcimônia e muita cautela. E galera, para esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou deixando vocês bater o nosso recadinho. Pedindo para você conferir se você está inscrito aqui no canal, porque o YouTube se inscreve mesmo. Fortalece no like, porque isso aí ajuda demais o nosso vídeo a propagar por essa vasta internet. Se você estiver afim de dar apoio para o canal, o Clube de Membros é o melhor caminho. Vem fazer parte da família Good Vibe Games. E para você que está afim de trocar uma ideia com a gente, os comentários e as redes sociais é o melhor caminho. É só deixar um comentário aqui que a gente demora, mas responde. Enfim, eu acho que a gente vai ficando por aqui, meu parceiro. Vai ficando por aqui, pessoal. Deixa o seu comentário. Se você está gostando da Frodite, vai invocar, vai investir nele. Vai esquipar, por causa do Saj, vai esquipar os dois esperando o próximo SSEX. E no mais é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Tchau, 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 tchau.